Oiê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Aqui suadinha hoje, meu Deus, saindo de uma caminhada, eu tava ali caminhando e o Senhor falando comigo. E, bom, eu tenho um grupo de jejum no WhatsApp. Enquanto eu estava conversando no meu grupo de jejum, o Senhor foi falando comigo e me dando revelações logo após. E porque muitas pessoas, nós vamos começar um jejum e muitas pessoas se questionam por que eu devo jejuar. Muitas pessoas já disseram pra mim, assim, e eu já vi comentários falando, Deus não quer isso da gente, Deus não quer esse tipo de sacrifício, Deus não quer... Bom, enfim, mas e qual o motivo principal do jejum, né? E, assim, eu estava ali e o Senhor, essa noite, me deu um sonho onde eu abria em Gênesis, Gênesis capítulo 1. E o Senhor me deu uma revelação tão forte, mas tão forte, que eu tava aqui entrando no carro, e eu estava com a Bíblia dentro do carro e comecei a ler, e mais uma vez ele continuou falando comigo. Em Gênesis 1, 26, o Senhor diz que vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, né? De acordo com a nossa semelhança. Então, que ele venha dominar sobre os peixes do mar, que ele venha dominar sobre as aves do céu, sobre os grandes animais. E quando o Senhor diz que ele ia fazer o homem a sua imagem e semelhança, ele não estava falando sobre o corpo físico. Ele se tornou carne através do seu filho. Ele não era carne, ele se tornou, pra que nós tivéssemos, né, a garantia e o direito de salvação, pra que nós fôssemos redimidos, mas ele é espírito. Quando ele sopra nas narinas de Adão, ele sopra o seu espírito de vida, ele sopra o seu espírito. Então, nós estamos aqui nessa terra justamente em três versões. Nós temos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, que é esse aqui que nós estamos, nossa carne, ele é alimentado o tempo todo. Por comidas, por bebidas, ele é alimentado pelo sono. E nós vivemos muito nele. Nós vivemos muito nessa carne. Eu percebo hoje a diferença gritante que é, que era de quando eu, tipo, não ouvia tanto o espírito. Eu só buscava as coisas da carne. A nossa alma são os nossos sentimentos, que nós também buscamos tanto por prazer. A Bíblia fala que o coração, ele é enganoso. Mas o coração não é esse carne aqui, mas sim os nossos pensamentos, sentimentos. E tanto é que uma pessoa que acaba de se apaixonar, uma pessoa apaixonada, ela não pensa muito pela razão. Ela vai mais pela emoção. E é justamente a nossa alma. Por que o coração é enganoso? Porque justamente ele toma decisões que não são, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, não são corretas, certo? Então, assim, o que que é, então, que nós devemos alimentar mais pra que nós possamos andar corretamente e estarmos mais próximos de Deus? Obviamente, não é o corpo e, obviamente, não é a alma, mas sim o espírito. E como que nós alimentamos o espírito? Se, quando nós fazemos aquilo que a alma quer, estamos alimentando ela. Quando nós fazemos aquilo que o corpo quer, estamos alimentando ele. E o espírito, como nós alimentamos o espírito? Nós alimentamos o espírito buscando a Deus. E quando nós entramos em jejum, quando nós estamos abdicando de alimentos, gente, eu quero falar assim, jejum, prestem bem atenção, é de alimento. Outras coisas, ah, vou ficar sem assistir televisão, vou ficar sem fazer isso, sem fazer aquilo que, né, que não seja em questão de comida, isso é propósito, mas não é jejum. Jejum, conforme a Bíblia, é de alimento, tá? Então, eu vou ficar em jejum, vou me abster de algo que eu gosto, pra que, justamente, a minha carne seja mortificada. Porque quando eu mato mais a minha carne, quanto mais eu vivo, quanto menos eu vivo nesse estado material, eu vivo mais o espírito. E é como se, eu falo por experiência própria, houvesse uma cegueira espiritual em nós. É como se houvesse um tapa-olhos, onde, simplesmente, quando nós matamos e mortificamos a nossa carne, estamos mais mergulhados em buscar a Deus, esse tapa-olhos, essa venda, ele vai saindo. Ele vai saindo. E nós passamos a ouvir o Espírito Santo de Deus de forma mais clara. Nós passamos a escutar o Espírito Santo de Deus de forma mais clara. E quando nós vivemos no Espírito, quando nós estamos mais aprofundados no Espírito, eu falo pra vocês, tudo ao nosso redor acontece de forma mais rápida. E não é só, então, por isso que quando eu falo, vamos fazer jejum com o propósito do reino, de buscar o reino, como a própria palavra diz, buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas, Deus não quer dizer que o resto, você buscar por uma casa, você buscar por um emprego, isso não quer dizer que não seja importante. Mas quando você busca o reino, o resto se alinha. É como se fosse uma consequência. Entende? Eu falo por experiência própria. Então, assim, quando nós estamos alinhados com o Espírito, quando nós estamos com o tapa-olhos arrancados, o Senhor, Ele nos direciona sobre decisões a serem tomadas. Nós não agimos, nós não decidimos mais pela nossa alma, pelos nossos sentimentos. As pessoas que nós queremos ter ao nosso lado, não são mais por emoção, mas sim pelo Espírito. Então, os negócios que nós iremos fazer, uma situação difícil financeira, que nós não conseguimos enxergar uma saída naquele momento, o Senhor, Ele passa a nos revelar uma possibilidade de sair, ou Ele traz à tona, no plano físico, aquilo que já está acontecendo no mundo espiritual. Então, eu quero que você entenda, é o mundo espiritual que manda no físico, mas quando estamos só no físico, o espiritual não domina. O Senhor diz, olha que revelação incrível. Em Gênesis ainda, capítulo 1, verso 3, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. Houve luz. Eu quero que você entenda essa revelação que o Senhor me deu aqui agora, dentro do carro. Olha só, disse Deus, é mediante a palavra dEle, é mediante aquilo que Ele fala. Ou seja, somente haverá luz, somente haverá clareza, somente haverá transformação quando a palavra dEle existir sobre nós. E como é que a palavra dEle existe sobre nós? Quando nós damos abertura e espaço. E onde entra o jejum nessa questão toda, Julie? É necessário que nós venhamos orar sempre? É necessário que nós venhamos buscar sempre, abdicar, renunciar? O jejum, ele é, como eu já falei em outros vídeos aqui, como se fosse uma bomba. Você tá ali, você tá orando, você tá buscando, você tá correndo, né? Mas quando você tá correndo, quando você começa a jejumar, é como se você pegasse um carro e fosse numa velocidade muito maior. Então, o jejum, ele vem pra acelerar o processo de clarificar a sua mente, de clarear a sua mente, de trazer o espírito e as coisas que vêm do espírito de forma mais forte, como se fosse realmente uma bomba atômica no mundo espiritual pra sua vida. E a palavra do Senhor, ela traz luz, ela traz luz. A palavra do Senhor, eu vou falar pra vocês, passei muito tempo lendo isso aqui. Minha vida inteira aprendi sobre as historinhas da Bíblia, conhecia todas as histórias, mas fazer com que ela fosse como uma espada de dois gumes que entrasse, penetrasse, transformasse, foi depois que eu entendi que eu precisava estar vivendo no espírito e buscando cada vez mais no espírito. As revelações só vêm dele. Então, é quando o Senhor libera a sua palavra que há um clarear no mundo espiritual, na nossa mente. Então, a necessidade do jejum é pra que justamente você tenha essa visão espiritual aberta, é pra que você acelere justamente esse processo de ter mais, né, de fazer com que essa luz venha de forma mais rápida. E, só que isso não quer dizer que seja fácil. É mais rápido, mas também um pouco mais difícil. Porque o jejum, ele vai fazer com que, dentro desse processo que você estiver jejuando, você vai ser muito atacado. Primeiro, começa antes de você começar o jejum. A escolha de você querer jejumar. Você luta muito, a sua carne luta muito contra aquilo. Eu estou aqui me preparando pra entrar no jejum e meu corpo já tá assim. Meu Deus, como é que eu vou fazer pra ficar sem esse alimento? Como é que eu vou fazer pra ficar sem isso, sem aquilo? Eu já tenho que me programar? Será que eu preciso mesmo tirar tal coisa? Porque o inimigo, o inferno lutando e a sua carne também rejeitando. Ou seja, o espírito tá ali sozinho lutando contra, né, todas as resistências que estão aparecendo na sua mente, no seu pensamento, na sua vida. Então, isso não quer dizer que é um processo fácil. E durante o período do jejum, você está em guerra. Você está em guerra espiritual, onde muitas coisas ruins vão acontecer. Onde muitas coisas, o tempo todo, vão ser lançadas contra a sua vida. Você vai se questionar. Você vai pensar, por que eu tô fazendo isso? Será que isso vai resolver mesmo? Na verdade, isso não é seu. São pensamentos que o inferno lança, né? Pra justamente causar dúvida e fazer com que você não acredite, você não confie naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, é um processo que é mais rápido, mas é um processo que é bem mais difícil. Então, só que assim, é através do jejum que nós quebramos muitas maldições e muitas coisas nas nossas vidas. Eu falo por experiência própria. Porque, sempre repito, em Mateus 17, onde Jesus Cristo diz que existem essa casta de demônios, só sai com jejum e oração. Ou seja, a oração, por si só, sozinha, ela não vai resolver. Tem que ter o jejum acompanhado. Então, nós precisamos jejuar. Nós precisamos jejuar. E por quê? Por causa de tudo isso que eu já falei pra vocês. Bom, nós somos espírito. Nós somos mais espírito do que carne. Essa carne, ela irá morrer. E nós entraremos em um corpo glorioso, né? Na presença do Senhor. Então, assim, pra que nós venhamos fortalecer esse espírito, nós precisamos buscá-lo. E o jejum, ele vem justamente com uma arma muito poderosa pra fazer com que essa busca se intensifique e haja mais clareza espiritual sobre a sua vida, tá? Então, fique com Deus com esse vídeo. Deus te abençoe.